O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo O meu coração Grita teu nome Eu sonho com você Porque eu nasci O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Pode acabar Eu chamo por você Eu chamo por você Porque eu nasci pra viver com você O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo Eu quero ver essa galera cantando comigo O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Onde quer que eu vá Eu sonho com você Eu sonho com você Porque eu nasci Pra viver com você O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Onde quer que eu vá Eu sonho com você Eu sonho com você Porque eu nasci Porque eu nasci Pra viver com você Eu sonho 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 com você